Beleza? Beleza galera? Tá entrevista aí pra mim aí? E aí, como é que tá a expectativa dos alunos pra amanhã? Bom, galera, não tá treinando. Só foi isso aí, né? Treino, o resto é consequência dos treinos. Legal, legal. E tá todo mundo afiado? Tá certo. Ah, 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 ah. Paraná, Paraná, Paraná Aplausos 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 Música Música